O jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós, olha só Esse caminhão ele vem prestando serviços para a prefeitura Na poda das árvores Podaram ali as árvores na Avenida Tancredo de Almeida Neves Agora aqui na entrada do CSU É um caminhãozinho, o baú Que poderia arrumar as luzes das quebradas aí, né mano? A iluminação pública aí de algumas ruas da cidade, né? A prefeitura poderia aproveitar essa gentileza aí Desse caminhãozinho E arrumar a iluminação nas quebradas, né? Logo que tá tendo essa troca de gentileza aí Por que que já não arruma as lâmpadas e luzes quebradas Que tem aí nas praças e no mapa de lugar?